A Unesco concedeu o Prêmio Internacional José Martí ao escritor e religioso Frei Beto. A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura informou que a escolha foi motivada pela contribuição do brasileiro à justiça social, aos direitos humanos e à construção de uma cultura de paz. Frei Beto é autor de 53 livros, foi preso político durante o regime militar e assessor especial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.